E a gente começa o nosso diário das celebridades com um problema enfrentado pela Paola de Oliveira durante uma viagem internacional. A atriz quase foi deportada da França. Ok, Lange Mendes, explica essa história direitinho. O que foi que aconteceu com ela? Uma das piores coisas que pode acontecer com quem faz uma viagem internacional é perder o passaporte. Meu Deus! E quem passou por isso foi a Paola Oliveira. Olha só, a mulher foi convidada para ali comparecer a Semana de Moda de Paris, chiquérrima, né? Só que quando foi entrar lá na França, ela descobriu que ela tinha perdido o passaporte. Ela ficou quase seis horas detida pela polícia francesa, porque ela não podia nem entrar e nem voltar para o Brasil. Detida mesmo, como ela disse, um perrengue daqueles. Ela conseguiu contornar a situação, resolveu e finalmente entrou na França. Mas foram seis horas tentando... Mas ela encontrou o passaporte? É, alguém conseguiu mandar uma... O que eu entendi é que ela conseguiu uma cópia e aí com a cópia conseguiu atestar que era ela mesma e tal. E aí eles deixaram ela entrar. Meu Deus! E agora ela tem que ter uma atualização para sair. Gente, fica naquele lado, viu? O passaporte é muito complicado, porque passaporte brasileiro, como ele tem a possibilidade de entrar em diversos países, pode ser que ela não tenha perdido, pode ser que eles tenham roubado o passaporte durante a viagem. Porque se ela saiu do Brasil com o passaporte, isso pode acontecer. Mas a polícia não quer nem saber, segura você lá, né? Não, lógico que não, né? Não, você fica naquela salinha, né? Exatamente, aquela salinha. Meu Deus! Que bom que resolveu. E por falar na França, gente, a maior medalhista olímpica do Brasil, ela revelou que pensou em encerrar a carreira após os Jogos de Paris. A ginasta Rebeca Andrade, ela fez até carta de despedida, é isso mesmo? É, gente, estava na malinha dela, a mala que a Rebeca, nossa maior medalhista olímpica, levou para Paris na Olimpíada, tinha uma carta de despedida já escrita. Ela realmente pensava em se aposentar, na carta ela agradecia a todo mundo, explicava os motivos, mas ao voltar ao Brasil, cheia de medalhas no pescoço, Rebeca, né, falou, olha, não, não vou me aposentar não, tenho muito que aprender, muito que ensinar. E ela disse que sentiu o peso da missão de se tornar um símbolo do esporte nacional, então quer seguir adiante, conquistou até mais medalha no final de semana no Mundial de Ginástica Olímpica aqui no Brasil. Que legal! Rebeca, você inspira muitas meninas, muitas crianças, aliás, um país inteiro, então por favor, não aposenta agora, não, continua mais um pouco, você é incrível, você é exemplo para todos nós. Beijo grande para você. Deixa eu só arrumar, a medalha que ela conseguiu foi aqui no Circuito Brasileiro de Ginástica Olímpica, não foi o Mundial, não. Muito bem, mas é mais uma medalha para coleção. É isso. Gente, os sertanejos Gustavo Lima e Zezé de Camargo se encontraram em um show no interior de São Paulo e aproveitaram para falar da polêmica após o embaixador gravar músicas de Zezé sem pedir a autorização. Eles se reconciliaram? Eles estão de bem tipo de amigo de novo? Está tudo bem, afinal, roupa suja e a sertaneja se lava... No palco. No palco. É isso, né? Zezé de Camargo e Gustavo Lima fizeram as pazes. Como é que foi? Foi lá em Jaguariúna, num festival legal lá de Jaguariúna, o Gustavo Lima chamou o Zezé de Camargo no palco, o Zezé tinha cantado com o Luciano horas antes. Eles fizeram as pazes, cantaram juntos, mostraram a barriga sarada aos dois e o Gustavo Lima aproveitou para tirar uma história limpa e falou Zezé, deixa eu gravar suas músicas, porque o Zezé tinha dado uma entrevista falando que proibiu o Gustavo de gravar sem autorização dele. Aí o Zezé falou, olha, não é que eu proibi você, é que tem músicas que eu quero regravar e aí eu não quero que você grave na minha frente, mas está tudo bem, você pode gravar minhas músicas sim. Aí os dois estavam lá felizes, sabe como é que é, né? Beberam um pouquinho, todo mundo se ama quando bebe, estava tudo bem. Mas nesse clima de amor, de romance, sertanejo, eles vão fazer o que? Gravar juntos, então. Gravar juntos, eu também pensei. Olha que coisa, juntos os dois tanquinhos, né Tice? Gente, eu não prestei atenção em nada que eles falaram, eu fiquei prestando atenção só no abdômen dos dois que estão super sarados, entendeu? A Tice não ouviu nada. A polêmica, eu não sei o que falou, o que não falou, eu tô vendo que os dois estão bem aí, vem, continuam treinando e tá dando certo. É isso. Agora, gente, o ex-jogador, o Ronaldo Fenômeno, ele fez aniversário e ganhou uma homenagem linda da amada dele pela internet. E quantos detalhes dessa comemoração, como que foi, Keyla? Pois é, foi aniversário do Momo, que é assim como a Celina chama o mozão dela, né? O Ronaldo Fenômeno fez 48 anos. Ai, Momo, achei que era Momo, tipo Rei Momo. Não, não é Rei Momo. Quer dizer, eu acho que não. Gente, eu achei que era o canto Rei Momo. Com essa risada, eu juro por isso, porque é a pontada que eu levei. Olha só o que ela falou, presta atenção, o aniversário do Momo não é do Momo. Eu achei que era Rei Momo, tipo um brigadeiro, confio. É Momo de mozão, de amor, Ticeane. Aniversário do 48 anos, ganhou um almoço, uma declaração de amor, e a Celina falou que é só alegria ao lado do Ronaldo, e ainda aproveitou pra mostrar os dotes de dançarino do jogador, que dividiram opiniões, né? Dividiram opiniões, tem gente que acha que ele tem gingado, tem gente que acha que ele é melhor mesmo. Ai, gente, eu achei que ele é ótimo. Jogando bola. Eu acho que é meio passinho de pagodeiro, mas ele manda bem. Mas ele se diverte, é passo de quem é feliz na vida, é isso que importa. Eu adoro o homem que dança, adoro. Eu também, acho ótimo. Venha ou mal, né? Venha ou mal essa dança. Homem feliz e de bem com a vida, é o melhor de tudo. Agora, prestem atenção, gente. E os famosos que foram assistir ao show da Mariah Carey no Rio de Janeiro, eles se surpreenderam com uma atitude da cantora. Conta que babado foi esse, por que a Mariah Carey tirou todo mundo à frente? Um time de famosos aí, que tinha nomes como Juliana Paz, Sophie Charlotte, o Xamã, a Dani Calabresa, e a turma lá que tava no ripão lá dos bastidores, resolveu ir no fosso, né? Aquela parte bem da frente ali pra ver a Mariah de perto. Só que a Mariah falou assim, não, hoje não, Faro. Vocês aqui não vão ficar, porque tem fãs que chegaram aqui muito cedo pra ficar perto de mim, e vocês, famosos, não. Tá? Vocês estão lá no ar-condicionado do camarote, então vocês voltem pra lá. Ela falou assim mesmo? Se você quiser ver, vocês ficam aí no gramado, ou vê lá no camarote que é mais longe. Brincou. Teve uma galera que ficou brava, tem uma galera que foi pro gramado com uma Sophie Charlotte pra assistir a Mariah, afinal, era essa a intenção de quem tava lá. Mas a diva falou, hoje não. Gente, eu assisti o show dela aqui em São Paulo, foi bem legal. É bom. Mas eu assisti lá no camarote, no ar-condicionado. É isso. Gente, o jogador Cristiano Ronaldo caiu na risada ao perguntar pra filha de seis anos o que ela queria ser quando crescesse. Aí, qual foi a resposta dela, Keila? Conta pra gente. Pois é, ele tava conversando aí com os filhos sobre o futuro profissional e a Alana respondeu dessa forma. Dá uma olhada. O que é ser quando ser grátis? Nada, nada. Mas eu não quero ser grátis. Não, 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 não. Nada. Eu quero trabalhar, amor. Eu quero, eu quero. Que atriz? Pode ser atriz? Não, não, não. E o que é ser quando ser grátis? Sete bilhões aí na conta do pai, né? Ela não quer nada, gente. Ela quer ficar em casa e ficar tranquila. É isso. Ela novinha assim, gente, com seis anos. Ela não sabe bem. Tamo junto. Ela sabe bem o que ela quer. Tamo junto. Sou eu na vida. Tá, né? Depois dessa, o que eu tô ia dizer? Que amanhã tem mais viadão celebridade. Essa aqui, hein, Linha? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.